Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bel com mais uma dica do Caderninho. E a dica de hoje é uma daquelas coisas que parecem extremamente simples, mas na verdade é extremamente poderosa. Sabe quando tem alguma pessoa que você conhecia no passado e você não mantém tanto contato, mas você pensa de vez em quando naquela pessoa com muito carinho? Pode ser alguém que você estudou quando era mais novo, ou que tenha feito uma aula de inglês com essa pessoa, uma aula de música, alguma coisa extracurricular, ou que era do seu bairro, você mudou de bairro. Infelizmente, com todas as compromissas do dia a dia, você não conseguiu manter muito contato, mas você tem um carinho pela pessoa e você ainda pensa na pessoa de vez em quando, pensa, putz, como será que ela está? Putz, eu lembro daqueles tempos de infância. Olha, tira 30 segundos para escrever uma mensagem super simples, duas, três linhas, seja por e-mail ou SMS, só para falar, putz, fala para essa pessoa, tipo, putz, sei que faz um ótimo tempo que a gente não se vê, mas hoje eu estava fazendo coisa tal, lembrei de você, como eram bons aqueles tempos, só queria saber se está tudo bem com você, como sempre, estou na pressa aqui, mas queria que você soubesse que eu lembro com muito carinho daquele tempo em que estudamos juntos, ou que brincamos juntos. e hoje eu me lembrei de você. Eu te garanto que essa pessoa, quando vê que tem o seu nome, ou num SMS, ou num e-mail, vai pensar, não, não é possível, essa pessoa faz tanto tempo e você vai fazer o dia dessa pessoa. Então é uma dica super simples, mas para para pensar, tipo, quando você pensa em alguém, quantas vezes você deixa de mandar uma mensagem, porque você acha, ah, não tem nada a ver, ou não, tenho que escrever uma mensagem muito maior do que eu faço tanto tempo, mas na verdade, uma ou duas linhas de carinho, falando que você ainda pensa nessa pessoa, ou falando, putz, como tudo mudou, nem, a gente nem estava na faculdade ainda, o que você faz hoje em dia? Mostrar um pouquinho de interesse, com perguntas práticas e rápidas, porque hoje em dia muita gente não para para responder e-mails ultralongos. É uma coisa que pode demorar um minuto para você, e fazer com que o dia de uma outra pessoa, o dia inteiro, seja mais legal, seja mais feliz. Então essa é a dica simples aí, de quando tiver chance, quando pensar em alguém que você não vê há algum tempo, mas ainda tem carinho por essa pessoa, manda uma mensagem, simples, mas com aquele sentimento, aquele carinho, eu tenho certeza que você vai fazer o dia daquela pessoa. E por que eu estou falando isso hoje? Porque isso aconteceu com um amigo meu, que eu não via há alguns anos, hoje me mandou uma mensagem, e fez meu dia. Tipo, uma mensagem super simples, mas super fofa. Pus, mas a gente não se vê há mó tempo, hoje eu estava fazendo tal coisa, lembrei de você, e tá tudo bem por aí, mesmo que a gente não se fale há mó tempo, eu ainda lembro, com o maior carinho do tempo, que a gente estudava junto. Então, é isso aí, fez meu dia uma coisa simplesinha, já respondi, espero ter feito o dia dele também, e espero que vocês tenham gostado do caderninho de hoje. Tudo de bom para vocês, gente. Beijão, tchau, tchau.